Olá, aqui é a professora Eliane e vamos para uma dica rápida. O que é o detalhamento na proposta de intervenção e como pode ser feito? Esse detalhamento, pessoal, significa explicar um dos elementos da proposta. Aliás, esse passa a ser mais um item avaliado na competência 5, ou seja, é obrigatório, assim como todos os outros, para se atingir a nota máxima nessa competência. Eu vou mostrar aqui uma dica para detalhar o agente, a ação e o modo. Pensando no poder judiciário como exemplo de agente, uma forma de detalhá-lo seria explicar uma de suas funções, que é ser responsável por defender e garantir os direitos individuais. E, claro, você vai pensar no agente e nos outros elementos sempre dependendo do tema e também de que? Dos argumentos que você trabalhou no seu texto. Uma outra possibilidade seria detalhar a ação. Então, se você pensa em uma que tenha a ver com divulgação em diferentes veículos de comunicação, você pode explicar que veículos seriam esses. Então, você pode citar canais de TV aberta, rádio, jornais, sites de notícias e canais do YouTube, por exemplo. E, por fim, você pode detalhar o modo ou meio. Então, dependendo do tema, se você pensa em campanhas através de palestras, você pode explicar em quais lugares essas palestras poderiam acontecer. Então, em escolas, associação de moradores, praças, igrejas, além das lives nas redes sociais. Espero ter te ajudado com essas dicas e vou deixar aqui nos cards um vídeo que trata de maneira geral sobre a proposta de intervenção. Um abraço e até a próxima!